E aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Sidney do canal Sid Tutoriais. Sejam todos bem-vindos. Realmente gostaria de pedir desculpa a todos aí pela demora do novo vídeo, porque eu fiquei sem mouse por uns dias aí. Estragou meu mouse, meu irmão tentou arrumar, não conseguiu. Fiquei totalmente sem mouse, dependendo só do teclado. Então fiquei uns dias aí, mas estou de volta. Antes de iniciar o tutorial de hoje, gostaria que vocês frisasse para essa mensagem, que diz bem assim. Será que todos que dizem o que querem estão preparados para ouvir a verdade? Pois é, muita gente diz o que que quer ir da boca para fora e não pensa, que pode prejudicar os sentimentos daquela que está ao ver. Então antes de você dizer qualquer coisinha, pense antes, porque se você pensar bem, pode prejudicar muitas pessoas sem você perceber. Às vezes você pode perder uma amizade, pode perder o amor da sua vida por conta de uma besteirinha que você disse. Então antes de você falar, pense bem antes de dizer, certo? feito isso, vamos ao que interessa. Hoje eu vou tentar explicar para vocês como ativar o teclado para poder usar o mouse, a seta do mouse, que é bem simples. Você vai no menu iniciar, painel de controle, certo? E vai em facilidade de acesso. Depois você pode vir em alterar o funcionamento do mouse, vem aqui ó, alterar o funcionamento do mouse. A abrição dela aqui, você vem em controlar o mouse com o teclado, você marca ativar o teclado do mouse. Aí você pode configurar o mouse. Por exemplo, eu gostaria de colocar o CTRL para poder mexer. E também eu usei o teclado com o número de lock ligado. Mas você pode optar por desligado também, porque o ligado você perde todo, não pode mexer os números. Tem que usar ali de cima mesmo. Então sempre tem que ativar. Perceba que às vezes desativa. Você ativou, controlou a velocidade, acionou o CTRL, você vem em aplicar. E dá um OK. Pronto. O seu mouse está sendo acionado pelo teclado. Aí claro, quando você, para você poder mexer, caso você não tenha o mesmo mouse, que nem no meu caso, é um pouco chatinho, porque é demorado para cacete. Mas ele funciona. Pode ver ó, a tecla do 1 ao 9 tem as suas posições. E o 5 ele seleciona. Por exemplo, se quer selecionar o arquivo, dá dois cliques com o 5. Perto do Visual 5 ele seleciona o arquivo. Por exemplo, dois cliques em cima da pasta do arquivo, ele abriu. No caso eu ativei o... Agora se você quiser acionar a tecla o botão esquerdo do mouse, você aperta o menos do Amosluck. E aperta o 5 ele seleciona o botão esquerdo. Daí o ESC sai. Aí para você voltar de novo você aperta a barra. E ele entra. Simples né. E para desativar é bem simples pessoal. Eu vou aproveitar que estou com o mouse mesmo. Você vem aqui. Daí você vai lá em facilidade do uso do mouse. É bem chato. Por causa que você quer fazer uma coisa ele faz outra. E vem aqui em desativar. E daí em aplicar. E daí como eu desativei né. Burro. E dá um ok. Pronto. Você desativou. Não funciona mais. Beleza? E antes de mais. Antes de dar um final desse tutorialzinho básico aqui. Gostaria de pedir a todos que não estão inscritos que se inscrevam no meu canal. Inscreva-se também no BeatsFM. E também queria avisar que agora eu sou. É. Estou pela. Por esse canal aqui. Eu. Desculpa o pronúncio aí do meu. Ingrês aí. Mas. É o Alvers Somers TV. Alguma coisa assim. É a nova network que eu ativei aí. Vamos ver o que que. Qual vai ser a trama deles. Em inglês. Eu falo que é tudo em inglês. Eu falo que é tudo em inglês. Mas aí tem o. Alves Sem Brasil. Que. Que é brasileiro. Que daí ele. Os vídeos originais. Eles traduziram. Traduziram. Eu. Eu tava dando um olhado aqui. Mas é tudo com. 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 Legenda. Mas queria avançar lá. O link. Os links vão tá. Na. Na descrição. E também no. 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 No cantinho direito aqui do. Do Atrocinadores. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais.